Bom dia, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos ao nome do Palinha Peteca. O prefeito Assuno Gonçalves e o secretário de Educação, o professor Júlio Alexandre, tem a honra de receber todos os atudos de Paulete. Eu sou a Jéssica Soares, sou socióloga, trabalho aqui no DAI, Departamento de Apoio ao Estudante, da Secretaria de Educação do município de Eusebio. Junto com a senhora Maria do Carmo, somos a coordenação municipal do Peteca no município de Eusebio. Que é o Programa de Educação contra a Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente. Nosso nome no painel é a culminância das produções artísticas construídas por nossos alunos e alunas em toda a trajetória escolar. Esse ano, devido à pandemia, mesmo com as aulas em modo remoto, a gente recebeu algumas produções que vão ser avaliadas hoje pelo nosso time de jurados. Desde já, já agradeço a presença de vocês e nos organizamos para poder realizar o painel com toda a segurança e obediência aos protocolos sanitários de saúde estabelecidos. Estamos todos de máscara, como possível ver, tentando manter o distanciamento na medida do possível. E espero que todos que estão nos assistindo também estejam se cuidando. Não deixem de usar a máscara, mesmo que já tenham sido vacinados. Ainda não é o momento de relaxar, certo? Então, para o sucesso do nosso novo painel, onde a gente conta com essa bela comissão julgadora, que vai avaliar os pré-requisitos e os quesitos de avaliação, de acordo com o regulamento enviado pelo Ministério Público de Trabalho, que é o fundador do programa PTF. Para concorrer a nossa comissão julgadora, eu vou chamar a senhora Ana Lúcia Freitas Souza, a senhora Larissa Rodrigues Barra e o senhor Kleber Viseva Rocha. Estão aqui nossos jurados. Eu não vou ficar aparecendo na tela todo o tempo, não, mas vocês sabem que a voz é minha, tá bom? Vamos lá. Vou fazer uma breve apresentação aqui dos nossos jurados, certo? A senhora Ana Lúcia Freitas, formada em Recursos Humanos, trabalha desde 2013 na Secretaria de Cultura e Turismo de Eusébio, atualmente é ouvidora dessa secretaria e representa a secretaria nos seguintes conselhos, com DIN, com FED, suplente, CMDCA, CMDI, presidente e também na Buscatilho Escolar. A Ana é essa aqui, ó. Só para o pessoal saber. A senhora Larissa Barros é assistente social, formada pela Universidade Estadual de Ceará Grande U.S., atua no PC Cletor, atualmente é coordenadora do CHAMO, sempre comunicada de amparo à maternidade e é presidente do CUNDIM, Conselho Municipal de Direitos da Mulher do Eusébio. Clarissa está ali naquela outra ponta. E o Cléber Bezerra Rocha, formado em Letras, especialista em estudos clássicos, mestre em Letras, doutora em Letras pela Universidade Federal de Ceará, foi por 11 anos professor em Língua Literatura Grega, na Universidade Estadual do Vale da Caraú, participou como professor do curso de Formação Superior Magíster para professores da Rede Pública Municipal nos Polos Canindé e São Benedito Sobral. Participa de grupos de estudo e tradução da língua grega, grupo de estudos da Septuaginta, Jess. Grupo de estudos de comédia grega, DECCA. É autor do livro Rico, uma tradução de Plúrdo de Aristófagos. Participa da coletora em Fragmentos de Amado de Vida e outros conjuntos e crônicos. É atualmente gerente da área de área no Departamento de Após-Estudantes na Secretaria de Educação de Eusébio. Então, é um time bom para fazer essa avaliação aqui, para a gente que trabalha diretamente com PETECA. É difícil para a gente, assim, ah, vocês mesmos poderiam julgar. Poderíamos, mas seria difícil, porque cada um tem um laço afetivo com algumas escolas, poderia ficar um pouco tendencioso, a gente prefere fazer dessa forma, chamando pessoas que são mais parciais, que não tem tantos laços afetivos com os alunos. Não que não tenha, lógico, mas que são não tanto como nós. Lembrando aqui, para quem não sabe, desde 2019, o prêmio PETECA e o nosso painel é julgado pela série dos alunos. Então, os alunos são divididos em grupos. Grupo 1, alunos do 4º e do 5º. Grupo 2, alunos do 6º e do 7º. E grupo 3, alunos do 8º e 9º ano. E também os temas são subdivididos. O grupo 1 vai trabalhar o tema Trabalho Infantil em todas as suas produções. Ou seja, o tema Trabalho Infantil deve sobressair. O grupo 2 vai trabalhar o tema Profissionalização do Adolescente e Aprendizagem Profissional. Então, esse tema deve sobressair na produção. E o grupo 3 vai atuar sobre os dois temas. Pode falar só sobre Trabalho Infantil ou sobre a Profissionalização do Adolescente. Ou os dois juntos. mais livres, digamos assim. Dito isso, tem só mais alguns pontos que eu vou querer salientar antes de começar a apresentar as obras. Que é o quê? As produções, elas não poderão cumprir mensagens de apologia ao trabalho infantil. Ou que, de alguma forma, induzam a aceitação ou conformação da violação de direitos. Os chamados mitos. Dizer que trabalhar é melhor do que roubar. Ah, e outros mitos que a gente, infelizmente, ainda tem na nossa cultura, né? Não pode também ter imagens de crianças e adolescentes em situação vestatória, constrangedoras. Isso acontecia mais quando tinha alguma festa, poderia ter esse viés, mas não aconteceu nesse momento. E mensagens ou imagens que atentam contra outros direitos da criança e da adolescência. Também os trabalhos devem observar isso. E outro ponto que eu gostaria também de ressaltar é que os trabalhos, eles não podem dizer que trabalho infantil é crime. Porque, legalmente, ainda não é assim. Nem toda forma de trabalho infantil pode ser considerada crime, porque crime é só o que está na lei, que está tipificado na lei. Então, assim, dizer que trabalho infantil é crime é errado de forma legal. Então, se tiver algum trabalho que fale nisso, isso também tem que ser considerado na avaliação de vocês. Bom, vamos lá. A gente vai começar com a modalidade desenho. São os desenhos do grupo 1, certo? Eu vou mostrar os desenhos aqui na tela. Depois os jurados vão avaliar e colocar as notas, ok? Primeira escola que vai ir aprendendo, que eu vou apresentar, é o desenho da escola Adelino Vizeno. Adelino Vizeno Lopes, o desenho é criança não trabalha. Agora eu vou mostrar para o jurado, ok? Agora eu vou mostrar o desenho da escola Cararum, aluna Lohane. Também o tema é trabalho infantil, aluna do grupo 1. Agora sim, o trabalho da escola Cararum, aluna Lohane, pequenas mães, não são para o trabalho, aluna Lohane Ferreira. São várias historinhas, não são para o trabalho, aluna Lohane. São várias historinhas, não são para o trabalho. São várias historinhas. É, são possibilidades, né? São várias histórias, não são para o trabalho. Agora vou mostrar o presente da escola, é o Tires Merle, aluno Tiago Santos, o título do trabalho é Trabalho Não Infante Sim. É um rapaz. 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 jovem aprendiz. É um rapaz. É um rapaz. É um rapaz. É um rapaz. E é simples, né? É mais concílio. E aqui, moça, existe um dia a dia, porque nessas oito horas aqui, e aqui uma hora, se dá com o meio de aprendizagem, da prática, que... E a realização, né? Fala Maria de Fátima. O último, o último, vai ver o número 2, da Escola Raul Cavalos Cavalcante 2. É da Maria Fernanda Alves, o título é Profissionalização que depende da educação. E aí, Zé, o que começa ali com a Unida, né? Não, vamos começar ali com a Unida, até a Umida. É uma oração de ela. É uma surpresa. Um momento muito bem. Esse mundo, o homem, o crescimento da personagem, que é o que eu estou chegando aqui, deixa eu ser consciente. Os últimos concorrem entre si, tem que ser um maior para representar. Não, não, vamos deixar para o final, porque aí a gente dá uma parada aqui na filmagem para fazer essa sombra direitinho de cada um. Todos deram as suas notas, então a gente agora vai mudar a categoria, a gente vai agora para a poesia, certo? Primeiro, eu quero ressaltar que temos poesia do grupo 1, que são alunos do quarto e quinto ano, e temos poesia do grupo 3, que são alunos do oitavo e do nove. Vamos começar, lógico, pelo grupo 1, por ordem alfabética também, cada jurado está com a poesia em mãos para acompanhar a declamação que eu vou fazer aqui para vocês. E lembrando que na poesia tem que ser, todos aqueles quesitos que eu já falei, tem que ser observados, a expressão da ideia, desenvolvimento criativo é um dos pontos também muito importante, e cada poesia deve ter no mínimo 20 versos e até 32. É um regramento também que deve ser observado, ok? Já foi impresso, já no formato que deve ser encaminhado para a inscrição, já com a letra, já com a formatação. Vamos lá, eu vou ler agora a primeira poesia, que é do aluno Weasley Abder Silva Medeiros, da escola Lúcio Magunes da Silva, antiga escola do autódromo, certo? Ele é do grupo 1, aluno do quarto ano. O título da poesia é Criança tem direito. Quero estudar e não trabalhar, sou criança, tenho direito de brincar, tenho deveres, eu sei, mas trabalhar não sei, trabalhar não posso ir, tenho direito de me divertir, sou criança, sou inocente e muito contente, tenho direito de passear, soltar pipa, brincar de carrinho, andar de cavalinho e brincar no parquinho, trabalho infantil é crime. Essa foi a poesia do Weasley Abder Silva Medeiros, da escola Lúcio Magunes da Silva. E aí Vamos lá. Agora eu vou para a segunda poesia, que é da escola Mário Salles. O poeta é o Vinatio Natan Carneiro, aluno do quinto ano. O tema também ainda é trabalho infantil e o título da poesia dele é trabalho infantil. Eu vivo em uma família que se preocupa comigo, pois não quer que eu trabalhe e muitas vezes brinca comigo. Brinco de vila e de pipa, de bola e videogame, pois acredito que tenho uma família perfeita. Mas nem todas as crianças têm a mesma felicidade, nem todas têm boa família, nem vivem uma boa amizade. Toda criança tem sonhos que precisam ser motivados. Na escola eles encontram os nortes para serem desvendados. Agora eu vou terminar muito triste por não poder ajudar a criança que deixa de estudar para poder trabalhar. Para encerrar, quero agradecer meu pai e minha mãe e todos que me ajudam a crescer. Sou uma criança feliz e sei que vou vencer. É do Renato Natan, da escola Mário Salles, aluno do quinto ano. E por fim, A última poesia do grupo 1, da aluna Maria Narcísia Luiz Santos Teodoro de Souza, aluna do quinto ano da escola Moacir Ferreira da Silva. Título Criança não trabalha. O trabalho infantil explora a toda hora. É ouço, isso nos traz desvendos. O ECA nos protege, do mal que nos acomete. Proíbe a atividade econômica, que seria uma bomba atômica. Proíbe a exploração, mas isso não tem nenhum perdão. É duro dormir explorado, lembrança de um tempo escravo. Criança até os 12, pode até comer doce. Adolescente vai até os 18, pode comer até desculpa. Mas nunca pode trabalhar, isso é desencantar. Criança deve estudar para o futuro assim brilhar. É ouço. Essas três poesias conformem entre si, a melhor avaliada seria a apresentante como um ótimo ensino que eu tenho. E a melhor avaliada seria a apresentante como um ótimo ensino que eu tenho. Agora tem duas poesias no grupo de três. É outro grupo, outro tema. Vou ler agora a poesia da Escola das Baribas, da Maria Teliane Silva Pinheiro, aluna do 9º ano. Grupo 3, o tema pode ser Trabalho com Filho e Profinalização do Adolescente. O título é O Peteca e Suas Aptidões. O projeto Peteca é bom para mim e para você. Ele ajuda a combater até aquilo que não podemos ver. Vou te explicar melhor o que eu quero dizer. Trabalho infantil não é coisa para a criança fazer. O trabalho infantil muitas vezes está disfarçado. Às vezes parece um favor, mas no final a criança ganha um trocado. É aí que o Peteca entra, para não arrumar, não para arrumar, não para arrumar encrenca, nem confusão. Ali os adultos se unem para encontrar a solução. O lugar de criança é na escola, pois ela tem que estudar e brincar. Pois somente na sua adolescência ela pode começar a pensar em trabalhar. Leitura da poesia do Francisco de Souza de Abreu, Escola João de Freitas Ramos, 9º ano. Título Uma Vida Reconstruída Na vida em que me situo, não existe paz, carinho ou amor. Existe somente medo e desconforto, frio, incerteza e pavão. Ainda bem pequeno de mim foi tirado, meu pleno direito de liberdade, de ser feliz e poder sorrir, como uma criança de verdade. Na esteira da sobrevivência, no estreito meio fio da calçada, vendo salgados balas e doces, enquanto vejo minha vida ser arrampada. Em meio à injustiça do trabalho infantil, eu não desisto, estudo de verdade. Pois mesmo nesse mundo vivo, através dos estudos, posso encontrar a felicidade. Outrora perdido na solidão, vejo um anúncio no chão. Cursos grátis disponíveis, encontre sua vocação. Será minha chance de escapar e poder me profissionalizar? Essa é a grande oportunidade. Quem sabe que um dia eu chego na faculdade. Lembra de mim o garoto na pista? Naquele dia, escolhi ser contabilista. Fiz o curso de contabilidade. Depois do ensino médio, fui para a faculdade. Hoje, conto minha história, para você entender. E quem escreve sua história é você. Essas duas últimas poesias, elas concorrem entre si, são alunos do grupo 3. Bom, agora a gente vai proceder à leitura dos contos. São todos do grupo 3, certo? Que pode abordar tanto o tema do trabalho infantil, como profissionalização do adolescente e aprendizagem profissional. De ambas as formas. Pode ser só um, só o outro, mas tem que abordar o tema de alguma forma. São todos alunos dos nonos anos das nossas escolas. Primeiro conto é As Crônicas de Benjamim, da Lisa Menezes Marcial Moraes, da escola Eduardo Alves Ramos, pela educação do ano. Benjamim era um menino de 10 anos. Vivia com sua família no campo. Cursava o quarto ano do ensino fundamental em uma escola pública que ficava a cerca de 15 quilômetros de sua casa. Quando chegava da escola, ajudava seu pai com a plantação de milho. À noite, ia à praça da igreja a ajudar sua mãe a vender panos de pratos. Até que o inesperado aconteceu. Sua mãe ficou muito fraca. O pai de Benjamim a levou ao hospital, mas ela não resistiu. Faleceu por conta de uma forte tuberculose. Após o inferno, o pai de Benjamim passou a beber muito. Quase não for a ventaja. O que levou o garoto a ter que trabalhar ainda mais. Com todo o trabalho, teve que abandonar a escola. Chorava sempre por não poder ir à escola e saudade da mãe. Quando completou 11 anos, se viu sozinha naquele lugar esquecido por todos. A sua madrinha o levou para morar com ela na capital. Animado, acreditando que teria mais oportunidade, quem sabe poderia voltar a estudar. Porém, não foi como ele imaginou. Continuou trabalhando, dessa vez empilhando caixas de bebidas em um depósito e não voltou a estudar. Após um longo dia de trabalho, com muitas dores na coluna, chegou em casa com fome. Não tinha deixado nada para comer. Bebeu um copo de água e foi deitar. Triste, começou a lembrar das palavras de sua mãe. Quando orgulhosa, olhava seus cadernos da escola e dizia que Benjamim seria o escritor doutor da família. Que era um menino esperto. Mas como? Precisava ganhar aqueles trocados para sobreviver. E continuar resistindo aos chamados da marginalidade. Um dia, a caminho do depósito, viu uma biblioteca e sentiu ainda mais saudades da escola. Quem sabe, quando terminasse o serviço, poderia entrar naquele lugar mágico. A bibliotecária percebeu que aquele garoto parava em frente aos livros todos os dias. Usava roupas sujas e parecia muito cansada. Mas seu interesse a intrigou. Ela saiu de trás do seu balcão e o convidou para tomar um café com ela. Benjamim acabou contando toda a sua história. Ainda sem acreditar em tamanha tragédia, encaminhou Benjamim para o conselho tutelar mais próximo. Mas não o deixou sozinho, nunca mais. Benjamim, agora com 12 anos, foi recebido em um lar adotivo. A família da bibliotecária o acolheu. E teve novamente as oportunidades que são de direito de toda criança. Voltou à escola, podia brincar, fez o amigo. A nova família era maravilhosa. Ele se encaixou muito bem. Benjamim escreveu suas crônicas como trabalho de literatura no encerramento do ano leitivo. Esse trabalho valeu a pena. Virou um livro que, para a surpresa de todos, em menos de dois meses, vendeu mais de 10 mil cópias da história que gerava inspiração e esperança. Benjamim, agora com 14 anos, continua escrevendo e motivando as pessoas assumirem a sua luta contra o trabalho infantil com a renda dos livros. Com o trabalho infantil. Com a renda dos livros, criou um centro de apoio para crianças e adolescentes em estado de risco e deu início a novas e lindas histórias. Agora eu vou ler um conto da Cailane Silva de Souza, também do 9º ano, da escola Neuza de Freitasá. O título é O Menino Gigante. Em um pequeno vilarejo de uma cidade chamada José, havia uma família humilde, honesta, e que se destacava pelo fato de serem grandes trabalhadores. Seu sustento vinha da roça. A rotina era árdua, sensativa, porém permaneciam unidos e esperançosos por dias melhores. Um dos membros dessa família era José, um garoto de apenas 10 anos, muito simples, mas com um grande sonho, parar de trabalhar na roça e estudar, ter uma profissão e sair daquele sol que o deixava tão cansado, além do serviço braçal que precisava fazer diariamente. Todos os dias, bem cedinho, o pai ia para a roça e levava seus filhos para trabalhar. A família era composta por quatro filhos. Além dos seus pais, José é o mais velho, o que mais trabalhava. Ele não podia tocar na palavra escola, que o seu pai ficava furioso. Dizia que estudar não era para ele. Isso o entristecia, mas ele continuava com a esperança de vencer na vida. Com o passar do tempo, José foi crescendo, tanto em estatura como em sabedoria. Certo dia, os pais de um amigo foram visitar a família de José, quando se depararam com uma cena, crianças trabalhando na roça, debaixo de um sol estarecedor. Logo chamaram a atenção dos pais das crianças, que de início ficaram bem resistentes e diziam que a criança tinha que começar a trabalhar cedo. Estudo era para cinco dias. Depois de muitas tentativas de conversa, já com outros envolvidos, como o conselho tutelar, os pais de José entenderam que a forma como eles pensavam e agiam estava errada. Os filhos estavam seguindo o mesmo caminho. Após o ocorrido, José e seus irmãos foram matriculados em uma boa escola para recuperar o tempo perdido. A partir daquele momento, a vida de José começou a mudar. Com o passar do tempo, além de estudar na escola, também foi matriculado em um curso profissionalizante, já pensando no seu futuro. Cursou as faculdades de engenharia. Hoje em dia, todo esforço valeu a pena, pois José se tornou um grande engenheiro, além de continuar sendo um excelente filho. Venceu suas dificuldades de menino simples, tornando-se um menino gigante. E agora, a gente vai ler o último conto da Elen Maria dos Santos Vieira, da Escola Paulo Sá, também é de 9º ano. O título é Imprevisível Amanhã. Era uma vez Gilberto, um garotinho que adorava brincar e estudar. Ler livros havia se tornado seu passantempo favorito. Com a fatalidade da pandemia, infelizmente, seus pais ficaram desempregados e, para sobreviver, tinham de encontrar uma solução. Então, resolveram fazer uma orta no quintal de casa. Todos os dias, estavam lá, debaixo do sol e de surda, plantando, fazendo a colheita e saindo para vender. A rotina de Gilberto estava muito cansativa, pois passava o dia inteiro trabalhando e estudando. Com o passar do tempo e as coisas ficando ainda mais difíceis, com o tempo chegando, preço dos alimentos aumentando, Gilberto foi obrigado a deixar de vez os estudos para conseguir trabalhar em dobro, o que acabou causando um profundo estado de tristeza e desespero no menino. No fundo, ele só queria poder voltar a estudar, brincar, correr e viver, sem nenhum impedimento. Certo dia, preparando-se para o trabalho e ouvindo as notícias na pequena e antiga TV da família, o pai escutou o apresentador falando sobre uma denúncia de trabalho infantil em seu bairro. Ao olhar para a TV, viu, em um vídeo feito por celular, ele e o filho vendendo verduras na rua. O vídeo havia sido publicado por um desconhecido e estava repercutindo em todas as redes sociais. Depois disso, a família passou a ser ameaçada e filmada pelas pessoas na rua constantemente, sem nenhum poder. Sem aguentar mais aquela situação, o homem ligou para o jornalista, que pediu que eles o entrevistassem em sua casa. Às oito da manhã, a reportagem chegou e encontrou toda a família trabalhando na plantação, ainda sem ter comido nada, pois só conseguiriam comprar o pão depois que fizessem as vendas. A casa era um vazio só, pois haviam vendido tudo o que podiam para pagar as contas. Os livros do menino faziam uma filha no chão da sala, aguardando o dia em que ele tivesse tempo para estudar novamente. A equipe de TV acompanhou um dia na vida da família. Não foi preciso entrevista. Todos entenderam que aquela criança estava perdendo a infância para sobreviver. No dia seguinte, ao que a reportagem foi ao ar, seu pai começou a receber muitas visitas. Eram pessoas que, como ouvidas com a história, queriam dar um emprego a ele. Seria o começo de um novo amanhã? Seria a esperança renascendo? A imprevisibilidade da vida causa angústia e sofrimento. Mas o pai de Gilberto estava certo ao dizer. Talvez o amanhã tenha reservado novas alegrias. Bom, hoje foram os três contos que a gente recebeu das escolas, muito bons. Os nossos jurados já tinham lido previamente, quando eles receberam todos os materiais pela manhã, para fazer a análise e dar as notas. Vão agora finalizar essa questão das notas, para daí a gente poder fazer os somatórios e poder anunciar os melhores trabalhos que serão inscritos na etapa estadual. A gente vai divulgar a pontuação que cada escola atingiu, cada modalidade, para daí dizer quem é que vai ser inscrito no nosso prêmio PTEC. Vamos aguardar um pouquinho, vou dar uma paradinha aqui e já já a gente volta. Pronto, gente. A gente já fez aqui as contagens, os somatórios de todas as notas. Teve caso de resolver aqui por meio ponto, mas a gente vai anunciar todo mundo. Então, no desenho do grupo 1, quem vai representar o nosso município como desenho do grupo 1 é a Escola Herotides Melo Lima, com 116 pontos. Foi a que foi melhor avaliada dentro dos quesitos. Vou falar aqui a pontuação das outras escolas só para todos saberem. A Escola Adelino ficou em segundo lugar, com 101,5. A Escola Cararu ficou em terceiro, com 101. Escola Otoni ficou com 99 pontos em quarto lugar e Escolas Cafeitosas ficou em quinto lugar, com 94 pontos, no somatório geral dos três jurados. O desenho do grupo 2, o escolhido para representar o município nesse quesito e nessa categoria de grupo, vai ser da Escola Maria de Fátima Façanha, antiga Escola Lagoinha. O desenho atingiu 116 pontos, certo? Vou falar agora qual foi a pontuação. A Escola Raul 2 ficou com 110 pontos, ficou em segundo lugar. A Escola Elisbão Pio ficou com 101 pontos em terceiro lugar. E em quarto lugar ficou a Escola Francisco Tavares, com 88 pontos. Na poesia do grupo 1, quem vai representar o Eusébio é a Escola Marisales, que teve a poesia com 85 pontos, cumprindo todos os requisitos. Em segundo lugar ficou a Escola Moacir Ferreira, com 82 pontos. E em terceiro a Escola Lucimar Gomes, que vai ficar com 75 pontos. Então, a poesia do grupo 1 vai ser da Escola Marisales. poesia do grupo 3, quem vai representar o Eusébio é a Escola João de Freitas Ramos, que atingiu 89 pontos e ficou em primeiro lugar. A Escola Varivas ficou com 84 pontos e ficou em segundo lugar. Por último, mas não menos importante, como diriam os velhos clichês da vida, o conto vai ser a escola em primeiro lugar, que atingiu a melhor pontuação, foi a Escola Eduardo Alves Ramos, com 136 pontos e meio. Então, essa escola vai ser inscrita como representante do Eusébio no grupo 3 do conto. E a pontuação da Escola Neuza foi de 135 e da Escola Paulo Sá, 133. Ok, gente? Então, é isso. Está aqui as notas aqui bem colocadinhas. A gente preencheu tudinho aqui. Eu vou postar uma foto depois, também, para vocês verem. E é isso. Eu vou falar com cada um aí no particular das escolas para a gente terminar as inscrições, dizer se está tudo ok, mas acredito que já está tudo ok e eu vou precisar de as inscrições. Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês três, de terem disponibilizado essa manhã, apesar dos probleminhas técnicos que a gente tem que enfrentar agora nessa era de modernidade, de virtualidade, que a gente está tentando viver sobre ela, devido à pandemia. E, no mais, é isso. Só mesmo gratidão pela presença de vocês. Obrigada por ajudarem a gente nesse processo, porque, como eu disse, para a gente seria muito difícil avaliar. A gente tem laços apetidos com as escolas, porque a gente está, mesmo a gente não estando esse ano presencial nas escolas, a gente tem laços apetidos já de outros momentos. Então, seria muito difícil para mim, ou até mesmo a carnóloga, fazer uma avaliação sem ter um pouco de afeto envolvido. Se vocês quiserem falar alguma coisa, agradecer, enfim, a gente já está finalizando para se falar nela. Eu quero. Depois pode falar. Eu quero dizer que foi muito bom estar aqui com a Marissa, com a Ana e com você e a Jéssica. Foi muito divertido, foi muito produtivo, porque os textos são bons, as imagens são boas. e eu fico arrepiado por dentro, porque a gente vê a criatividade, é tão bom a gente ver a criatividade das pessoas, enriquece a gente, porque a gente conversou sobre os textos, conversou sobre as imagens, as poesias, e é muito importante isso para a gente, se a gente está se tratando de educação e arte ao mesmo tempo. Então, eu que sou grato, não vou mentir, eu me senti muito agraciado por esse momento agora. Eu quero agradecer também as minhas palavras dele, então, bem colocada, e agradecer esse momento, que eu acho que é importante na vida de todos nós e na vida das pessoas aí também. Gratidão pela oportunidade, a gente brincou aqui que tinha o Júlio técnico e o Júlio artístico, mas na verdade, a gente estava tendo um olhar do profissional e da pessoa aqui, das três pessoas envolvidas, foi um prazer, e não, não tem nem esse momento. Bom, eu acho que a educação e a arte a gente tem tudo para dar as mãos dadas cada vez mais, nós vamos, e garantindo os direitos das nossas crianças e dos nossos adolescentes que não podem ter isso violado jamais. Então, é isso, gente. Obrigada, obrigada a vocês que assistirem aí, e a gente se vê nas nossas redes sociais. Êêêêê! Muito bem, gente. Está mais.